Existem jogos que saem extremamente mal otimizados e são o alvo de crítica principal. Um desses exemplos é o Jedi Survivor, que pra mim foi totalmente ofuscado um jogo de boa qualidade pelos problemas técnicos. Entretanto, acontece com alguns jogos, por eles serem mais hypados ou por eles serem tão bons, que a galera ignora esses problemas de performance, ou melhor, a galera até comenta, mas no geral, isso aí não é o que toma conta do jogo e que a galera adora o jogo, independente se ele veio mal otimizado ou não. E nesse vídeo vamos falar desses joguinhos aqui, de jogos mal otimizados que todo mundo acabou gostando no fim das contas. Então, antes de a gente conversar o vídeo, não se esqueça de esquecer o likezão, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com ele, embora divisivo um pouquinho por alguns aspectos do jogo. No geral, esse jogo foi muito bem recebido e é um jogo muito bom, que é o Dragon's Dogma 2. Entretanto, Dragon's Dogma 2 saiu com bons problemas de otimização, muito em parte que agora vem sendo arrumado muitos meses depois do lançamento do jogo, por causa do alto uso de CPU devido aos NPCs do game. Muita gente tava pegando os NPCs do jogo e mandando de arrasta ali, e isso deixava o jogo mais leve, por incrível que pareça. Mas sim, o jogo tava pesado no PC e principalmente nos consoles, ele tinha alguns problemas aí bem de lags, né, bem lerdão, mas que ainda assim foi um jogo no geral bem aclamado pela galera que abraçou e gostou da ideia do jogo, né, porque ele tinha alguns outros aspectos, assim, mais lento e tal, e essa galera aí não gostou tanto. Mas no geral, foi um jogo bem recebido, muita gente gostou, eu o adorei e pra mim foi um dos jogos mais legais desse ano, mas sim, tinha uns problemas bem bizarros de otimização e polêmicas que o jogo se envolveram. Counter Strike 2. Mano, CS2, eu não cheguei a jogar ele, mas teve muitas e muitas reclamações no lançamento devido a má otimização desse negocinho aqui. Na época do lançamento dele na Steam, a grande maioria das reclamações e das análises negativas que estavam dominando o jogo eram justamente problemas de FPS baixos, jogo congelar, problemas técnicos, mesmo em PCs aí de ponta, em PCs brabo mesmo, né. E a galera reclamou bastante, né, justamente pelo fato de que eles tiraram o CSGO pra poder substituir pelo CS2, né, e aí você só tinha essa opção mal otimizada do jogo, fazendo muitos jogadores ficarem com raiva. Hoje em dia o jogo tem análises bem mais positivas, eu acredito que deva ter melhorado, quem joga aí comente, né. O fato é que mesmo assim, todo mundo adora o jogo, ele tá sempre entre os top 10 mais jogados da Steam, o CS é uma lenda, né, até hoje é um dos jogos mais jogados de todos os tempos, e eu acho que vai continuar assim por um bom tempo, mas que sim, foi um jogo muito mal otimizado no seu lançamento. GTA 4, mano, GTA 4 até hoje, ele não roda 100% bem não, ele é um jogo pesadinho, cara. Existem casos de pessoas que falam que, dependendo da configuração do PC dela, o GTA 5 roda melhor que o GTA 4. Se isso não é mal otimizado, eu não sei mais o que é. Isso é muito bizarro de pensar, o quão pesado e mal otimizado pra PC veio o GTA 4, cara. E é muito louco isso, né, tendo jogos que o 5 rodando, conseguindo rodar melhor que ele. Mas o fato é que a gente tá falando de um GTA, né, o GTA é um baita de um título, um título gigantesco, um título muito de peso, muito bom. Embora o 4 seja o mais esquecidinho ali, né, mas ele sim ainda é um título muito de peso da Rockstar, e óbvio que todo mundo amou o jogo, independente desses problemas de porte ou dele ser extremamente pesado, mesmo nos dias de hoje, né. Então ele entra perfeitamente nessa lista daqueles joguinhos, né, que são mal otimizados, mas todo mundo ama aí, é difícil não amar. Helldivers 2. Helldivers 2 eu não quero falar pela otimização gráfica do jogo, e sim da otimização de network, de rede desse negócio. Porque no lançamento, mano, Helldivers 2 foi um inferno. Era quase impossível eu conseguir jogar ele. Eu tentava entrar, tava muita gente comentando o jogo, tentava entrar, ficava em fila, bugava, caia, não conseguia achar outras pessoas pra jogar junto. Nossa, era frustrante. E foi muito estranho, porque... Mano, eu lembro na época ali do Diablo 3, que o jogo ficou com problemas, e a galera fez um escarcel na internet, né. O Diablo 4, quando saiu, todo mundo tava com medo do negócio. Teve alguns probleminhas, e a galera já reclamou. E o Helldivers 2, a galera não reclamou tanto. Eu não vi tanta gente criticar, né. O Helldivers 2, ele fez um sucesso inesperado, né. Então uma empresa falou que, ah, a gente não sabe esse sucesso, por isso que tá dando esses problemas e tal. E a galera foi muito paciente do que qualquer outro jogo que eu veria sendo lançado. Hoje, se não fosse o Helldivers 2, se fosse um outro jogo, se fosse um Diablo fazendo o mesmo jogo, nossa. Eu sei, a empresa do Diablo é muito maior e tal. Mas o Helldivers 2, ele teve muitos problemas. Ele demorou dias pro negócio ficar bom, funcionar bem. Eu lembro que eu esperei dias, entrei e ainda tava zoado, né. Tanto na versão de PC, quanto na de console. Eu peguei as duas versões e era tenso o Helldivers jogar. Mas quando você conseguia jogar, era bacana, o jogo era divertido. Mas no geral, né, todo mundo gostou. A galera esperou muito pacientemente esse jogo. Eu fiquei surpreso pela internet dessa vez. Black Mifu Kong. Black Mifu Kong é um exemplo recente e perfeito disso aqui. Um jogo que bem mal otimizado. Principalmente se a gente for falar na versão de Playstation, né. No de PC ele roda melhor, né. Mas no de Playstation tem muito artefato, muita compensação. Ali do frame generation. Borrados, tem momentos que o jogo fica feio. Queda de FPS. É um jogo bem problemático. Que ainda não teve muitas melhorias efetivas não, né. Tá demorando. Mas um jogo cercado por um hype absurdo. Com uma gameplay muito bacana. Isso daí acabou sobressaindo pro jogo. E a galera, embora criticando. Ignorou mais que o comum. Vai esses problemas de performance nos consoles do Black Mifu Kong, né. Vamos ver quando sair pra versão de Xbox. Se a otimização vai ser carregada ali pro Play também. Já que eles vão trabalhar numa otimização geral. E o jogo vai ter uma melhoria de performance, né. Mas é um jogo que saiu bem zoado aí nesse quesito performance. Fallout New Vegas. Mano, esse jogo aqui. Se você quer jogar hoje no PC, meu amigo. Você tem que ter um exercício de paciência. Embora seja um jogo maravilhoso. O porte de PC dele é complicado. Qualquer coisinha você tem crash. Qualquer coisinha esse jogo fecha, mano. Você instala o negócio, né. Tem mods que evitam dar crash. E às vezes dá crash do mesmo jeito. E, mano, é um jogo véio. Que jogo véio. Fallout New Vegas é véio. Feio. Algumas coisas são feias nesse jogo. E ele roda mal nos PCs até os dias de hoje. E eu acho que dá pra gente implementar isso aqui. Isso aqui é mais pelo tempo do que lançamento. Porque a gente tá falando do Fallout 1 e 2. Que também é muito problemático nos PCs de hoje em dia, tá. Mas daí é mais porque eles ficaram tão velhos. Que os PCs hoje sofrem pra rodar esse negócio tão velho. Mas o New Vegas, que também é velhinho. Ele é bem mal otimizado no PC. E bem problemático. Mas é um jogaço. E vale a pena tentar passar por esses desafios. De otimizar o jogo no seu PC. Depois vai ser recompensado por um baita jogo. E a Bethesda poderia sim lançar um remaster. Um remake desse jogo. Bonitinho. Tinindo, né. Poxa vida. É tristeza que o melhor Fallout não tem um tratamento à altura. E por último, nós temos aqui ele. É óbvio, é óbvio. A gente precisa comentar dele, né. Nosso querido Elden Ring. A gente ama o Soul. A gente ama o Elden Ring. Mas é fato que tanto quando o jogo saiu, né. Quanto a DLC que saiu agora. Tiveram problemas de otimização. E esse é um problema muito sério da From Software. Que agora que eles já arrecadaram muito mais grana com Elden Ring. É um tipo de erro que eu acho que deva começar a ficar menos tolerado pela galera. A gente tolera bastante. Mas a From Software hoje já tem um certo prestígio. Um tamanho e um cacifre de money grande. Pra não ficar repetindo esse tipo de erro nos seus próximos títulos. Elden Ring saiu com problemas de otimização. Melhorou. Trouxe patches. Não é 100% perfeito, mas melhorou. Nos consoles até hoje tem problemas de graminha carregando. E isso se intensificou na DLC. E também bastante problemas de FPS e constância. Dentro do jogo. Tanto base quanto da DLC. Principalmente da DLC que saiu depois. E aí eles tiveram que otimizar. Ainda tem coisa que tá dando problema. Todo patch de Elden Ring. Eles falam. A gente tá vendo o problema ali. Tenta desconectar o mouse. Será que tem um problema louco ali que acontece com Elden Ring? Então sim. Jogo maravilhoso. Jogo maravilhoso. Mas que sim. Tem bons problemas de otimização. Mas todo mundo o amou. E é isso meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo para o Pô. Até a próxima. E tchau, tchau.